A equipe do seu comando, a equipe do seu comando, apresenta as equipes do Comando Militar do Norte e do Comando Militar do Leste e solicita permissão para dar início a partida. Permissão concedida, Adriano, boa partida, pode entrar aqui com o outro. Equipe, descança! Para de fora! Galvão! É que o seu quarenta... É que o seu quarenta... Depois de começar a bola, vai sair aqui... Depois da vacaça de vida, ó! Galvão! Um, dois, três, seu dia a dia! Um, dois, três, seu dia... Um... Um, dois, três, seu dia... Um, dois, três, seu dia...